E olha, a perícia deve apontar as causas de um incêndio registrado ontem numa casa no Jardim Primavera, em Rancharia. Segundo os bombeiros, o fogo começou num sofá e as chamas se alastraram rapidamente. Móveis, eletrodomésticos, roupas, tudo, gente, tudo foi queimado. O dono da casa disse que a sobrinha de 20 anos e dois filhos de 4 e 1 estavam no local no momento. A jovem contou aos bombeiros que acredita que a menina de 4 anos tenha ateado fogo no sofá enquanto brincava. Ela e os vizinhos ainda tentaram apagar as chamas, mas não conseguiram. Ninguém ficou ferido.